Na mesa tem uns Red Bull, o uísque que amaram lá Só nós sabe o que passou, então vamos festejar Comemorar cada suor, que hoje é revelião Vamos estourar o champanhe, traz as taça e o xondom Vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida E agradecer também por manter a família unida Pra nós que é favelado, sempre é perseguição De quem não é da favela e dos donos da razão O montão vive a falando, mano, o GL é maluco Hoje esses arrombados vão dormir com meu badu Tô nessa aí pra sorrir, pra chorar e pra triunfar Eu falei pra minha mãe, fome não vamos passar O importante é a saúde e ver a família bem O restante é correria, me sentiram nota 100 Minha mulher foi uma conquista e dela veio o tesouro Dou todo o amor do mundo, vale mais que prata e ouro Nesse ano que passou, foi uma data tão cruel Vi vários irmãos partir e morar com alguém no céu E quando bate a saudade eu só lembro deles zoando Anjo quer nos ver sorrindo, nunca quer nos ver chorando Vou bater forte no peito e gritar bem alto pro mundo Deus me fez um vencedor Sabedoria, porque a pista é terra de ninguém E a maldade está sempre nos te ensinando Vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida Obrigado Jesus Na mesa tem um já de tudo O risco pra amar, só nós sabe o que passou Então vamos festejar, comemorar cada suor Que hoje é reperião Vamos estourar o champanhe Traz essa, sai um chão Vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida E agradecer também por manter a família unida Pra nós que é favelado, sempre é conseguição De quem não é da favela e dos donos da razão O montão vive a falando, mano, o GL é maluco Hoje esses arrombados vão dormir com o meu badu Tô nessa aí pra sorrir, pra chorar e pra triunfar Eu falei pra minha mãe, fome não vão nos passar O importante é a saúde e ver a família bem O restante é correria, me sentiram, não tacei Minha mulher foi uma conquista e dela veio um tesouro Doutor do amor do mundo, vale mais que pra de ouro Esse ano que passou, foi uma data tão cruel Vi vários irmãos partir e morar com o dano no céu E quando bate a saudade eu só lembro deles zoando Anjo quer nos ver sorrindo, nunca quer nos ver chorando Vou bater forte no peito e gritar bem alto do mundo Deus me fez um vencedor, invejoso fica puto Vou bater forte no peito e gritar bem alto do mundo Deus me fez um vencedor, invejoso fica puto Sabedoria, porque a pita é tarde em ninguém E a maldade está sempre nos teus seguintes Vou bater besteira a Deus, mas mais uma despedida Obrigado Jesus!